Boa Tata Boa Renato, Boa Renato Tata, Tata Boa Tata Vai, vai, vai Compre o churro Pode tirar, pode tirar o churro Boa Tata 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 Boa, Bela Pé O que você fez aí você não lembra? Essa aqui eu mato cachorro, viu velho Vai, cara, velho vai não dá não não dá não não dá não não pô vai boa boa vco vc pacu dech eu o Tchau, tchau.